Título deste episódio, na Alemanha passam-se coisas giras. Fiquei doido para escutar. O homem que mordeu o cão. Sabem quem é Ina Grohl? Ina Grohl? É uma atriz porno. Ricardo, tu deverias saber. Precisas devia. Bom, ou era a atriz porno. Valores mais altos se levantaram na vida desta mulher. Deixa cá chegar no IMDB. E o nome dela não é esse. O nome dela como atriz porno é Kitty Blair. Ah! Bom. Não sabe. Continua a gente saber quem é, não é? Não faço ideia. Hoje em dia é um elemento ativo dos comícios do partido neonazi alemão, NPD. Ou era o que se passou. Passou-se que, apesar de toda a gente saber do passado desvairado de Ina Grohl, na indústria porno-alemã, nunca ninguém no NPD tinha dissecado convenientemente a obra desta querida senhora, outrora conhecida como Kitty Blair. Nós estamos a falar de uma mulher que não poupava até há poucos dias em discursos de ódio racial contra muçulmanos, ciganos, imigrantes e até que finalmente um membro mais dedicado e picuinhas do NPD, ou então simplesmente um tarado, ele descobriu um filme da atual militante nazi onde ela se envolvia em vigorosas cenas de paixão com um senhor de etnia africana, um grande senhor. E isto é o tipo de coisa que vale expulsão do partido. Caramba, o mundo daqueles indivíduos deve ter desabado. Moral da história, partidos de extrema-direita que incluem artistas do cinema para adultos nas suas fileiras, devem pesquisar pelo nome delas nos sites especializados, colocando no sistema de buscas a cruzinha no quadradinho junto à palavra interracial. Para não apanhar surpresas. Como é que eu consigo descrever o sistema de buscas com cruzinhas em quadradinho junto à palavra-chave que alguns sites em trimento para eles têm? Simplesmente porque sou um extraordinário profissional que passou toda esta noite a visionar e a analisar criteriosamente a obra de Kitty Blair. Aturada pesquisa, sim. Toda esta noite e parte da manhã, como vocês sabem, o meu escritório, antes de vir aqui para a rádio, é ali o café do Sr. Martins. E eu constato agora que posso ter me esquecido que estava num lugar público e posso ter ostentado num café cheio de gente um tablet repleto de imagens do passado desta enorme, embora fugaz, senhora do neonazismo. Bom, a quem esteve lá no café e passou por mim, pessoal, era trabalho. Ok, era trabalho, era trabalho. As notícias da Alemanha não param, senhoras e senhores, pode ser difícil ser padre, sobretudo quando se passam 13 anos de vida eclesiástica a ser perseguido por uma senhora idosa que teima em despir-se e dançar à nossa frente. Isto é verídico. Senhoras e senhores, o desgraçado do padre Michael Amar Schmidt não tem sossego há 13 anos quando o massacre desta senhora, hoje com 71 anos, começou. Vamos assistir a reconstituições de episódios da dramática vida deste padre. Caras amigas, caros amigos, estamos aqui reunidos para esta Eucaristia e hoje gostaria de vos falar sobre o seguinte tema. Oh, minha senhora, então, entomas a dançar agora. Não, não, minha senhora, não faça isso, não tire a roupa, minha senhora, não. Velha-me, Deus, alguém que cubra esta idosa com uma manta, alguém que cubra com uma manta porque realmente... Ah, os meus olhos, os meus olhos! Outro episódio da vida deste padre. Se alguém tem algo contra a realização deste matrimónio, que fale agora ou se cala para sempre. Tumba outra vez a velha. Oh, meu Deus. Oh, não tire a roupa, minha senhora. Não tire, não tire a roupa. Oh, velha-me, Deus. Tão encarquilhada, meu Deus, hein? É desagradável. Ah, e os meus olhos! Os meus olhos! Como se resolveu isto? Por fim, o padre fez queixa à polícia e a senhora foi condenada a 14 meses de prisão por perseguição incessante durante 13 anos a um padre católico. Ela confessou o assédio, mas diz uma coisa extraordinária. Ela diz, eu não sabia que ele era padre. Ah, claro. Não sabia. Podia ser só um tipo com sentido de moda inovador. Aquela roupa preta, com a galinha branca. E frequência de altares. Ele dava missa. Não, não, ela pensava que estava num teatro. Ah, era isso. Não, não, é uma igreja. Vai ser uma sala de teatro. Então é isso. Agora a senhora está presa. Vejamos um episódio da vida desta senhora atualmente. Foi daqui que se amara o capelão da prisão? Foi você, minha querida? Pois eu estou aqui exatamente para o ouvir. Então diga lá o que é que é, porque é... Ai, Jesus. Oh, minha senhora, não. Olha lá aqui. Os meus olhos! Os meus olhos! Os meus olhos, os meus olhos, os meus olhos. Deve ter um tico nervoso. A forma como Nuno Márcio agitou roupa. Sim, 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 sim. Outro lado rádio. Mas, mas... Mas, mas... Mas, mas... Mas, mas... Epá, não podem dizer que eu não tentei. O efeito sonoro... Não, o efeito sonoro foi fantástico, sim. Foi tentado com... Não foi filmado e as pessoas vão se desistir a pensar. Por que é que o Márcio está a agredir o microfone com o seu blazer? Oh!